E agora aquela que o Wander Tomás chama de Libertadores do Cerrado. Copa Vap e a rodada do fim de semana. Poucos gols, partidas pegadíssimas. E lá em Romaria, atrações à parte no jogo contra a Campina Verde. E ainda com a pimenta como tempero na reportagem. Roda aí, maninho. Em Romaria, estádio todo reformado, gramado bem cuidado e os torcedores compareceram em peso. Os anfitriões receberam o Campina Verde Esporte Clube, valendo pela Copa Vap de futebol. A posse de bola disputadíssima marcou o primeiro tempo da partida. Jovens talentos com fome de vitória, pecaram pelos excessos. Primeiro tempo fechado em 0 a 0. No intervalo, o recado da mãe, esposa e torcedora. Torcedora nervosa, gente, olha. Olha que esse menino tentou dormir. Você não deixou nem o seu filho dormir com tanto grito? Lógico que não. Meu marido está jogando, meu namorado. Se o homem não marcar um gol aqui, vai ter problema hoje, né? Vai, vai ficar de castigo. Quantos dias? Um mês. Dá uma olhada lá, porque eu vou te contar um negócio. A promessa lá é castigo duro. Está difícil. Vai marcar o gol? Vou, com certeza. E que torcida animada. Afinal, há mais de oito anos, Romaria não tinha um time à altura. Depois passou muito tempo sem jogo. Agora que começou de novo, a gente tem que vir. Voltou a alegria das tardes de domingo. Isso aí. Estava muito escasso o esporte em Romaria. Agora tem o que fazer nas tardes de domingo. É. Tem namorado jogando já? Não. Não quer admitir, porque tua mãe está por perto. Não, não está por perto. Está valendo a pena essa torcida? Ixi, vale a pena demais. Meu anjinho está jogando. Para o segundo tempo, as equipes se afinaram. Posse de bola equilibrada e muitas tentativas. Tanto que o cãozinho Pitoco entrou em campo para dar uma forcinha. O juiz parou tudo. E mesmo sem bola, Pitoco driblou. Correu. Mostrou fome de jogo. Até que Flávio Júnior, do time de Romaria, perdeu a cabeça e fez falta grave contra o cãozinho. Flávio, você merece a cartão vermelho pela atitude. Eu nem sabia que existia essa regra, mas tudo bem, aconteceu nada de errado. A partida acabou em 0x0. Consegui pelo menos esse empate, que não foi tão bom, mas foi um grande, assim, razoável resultado para a gente. Era um jogo bem difícil, né? Como a gente sabia, a torcida pressionava muito o árbitro. Mas pelo menos um empate nós conseguimos levar, né? Nosso trabalho hoje em Campina Verde é fazer um trabalho social com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. E é isso que é o nosso objetivo esse ano. E o estádio, que um dia foi esquecido, agora é palco de diversão em Romaria. Em Romaria, você viu, a torcida participa, né? A torcida é bem animada. Então, eu acho que vale isso aí, é a festa, né? A gente não está preocupado, o time entrou, o time campeão, não. A gente quer participar, fazer um campeonato, os atletas respeitando uns aos outros, representando bem a camisa e o nome da cidade de Romaria.